Cara, eu gostei, hein? Achei top. Eu quero. Só que é assim, ela colocou lá que ia pedir ajuda pro Bruno, caiu na internet, ele tomou uma paulada. Já faz quatro horas, mano, duvido que não tenha caído aí em Luísa, Bruno, sei lá, mano. Tipo, tem que entrar em contato com essa pessoa, com esse número que tem, por aí, e assim, ver o que aconteceu. É, o que tá acontecendo? Se alguma dessas pessoas já tá indo, se comprometeu, se consegue, porque eu vi aí é quebrada, é favela, é comunidade, então dá pra mandar as meninas lá. Também não quero entrar. Então fala com essa pessoa se ela pode, pelo menos, tirar da comunidade ali, num carro, alguma coisa, encontrar com a gente fora da comunidade ali, na porta, entendeu? Então, são várias coisas. Primeiro, saber se já tem alguém envolvido. Tem que ser sincera. Segundo, é pedir pra ela, caso não tenha ninguém envolvido, pra ela parar de falar com qualquer pessoa, porque se procurarem falar que o Felipe tá interessado, as pessoas vão pegar. E a terceira coisa é ela tirar, pelo menos, da comunidade, ver como é que é ali, pra gente poder pegar. Aí eu vou lá com as meninas e pego. Eu mesmo vou e pego. Mas me interessa sim, pô. Foto é foda. Mas me interessa sim, pô. Foto é foda. Mas me interessa sim, pô. Foto é foda. Quando a gente não faz o esgate, não entra o dinheiro.